MÚSICA 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 A 32ª Feira do Livro de Brasil está recheada de autores, editoras e agências de escritores, todos em prol da leitura e da escrita. Uma diversidade temática a escolher. Isso, com poemas, poesias, prosas, entre outros gêneros, contando um pouco das histórias e memórias do nosso país. MÚSICA No processo da escrita, escrever é a arte de observar a natureza, observar o mundo e contribuir para uma nação, um país melhor. Para escrever, logicamente, a gente precisa pesquisar. Então, pesquisa traz aprendizado. E quando eu aprendo, eu gosto também de transmitir. Então, para mim, escrever é isso. É pesquisar, aprender e transmitir aquilo que eu aprendi. MÚSICA O livro é uma necessidade de qualquer ser humano. Nós não podemos permitir que desapareça do mundo, do Brasil, de Brasília, a poesia. Carla Calazans, do Canal É Notícia. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto